Bom, pra falar sobre o Corinthians como um todo agora, né, agora já projetando um pouquinho de Júnior Moraes, vou abrir aqui a mesinha tática pra falar como ele pode ser importante pro Corinthians, jogando ele de 9, né, sua posição de fato é um centroavante, então vou aqui, ó, abrir com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o Júnior Moraes, suas movimentações, enfim, eu não tô falando que isso vai acontecer, mas eu vou tirar aqui o Roger Guedes do time e vou colocar o Júnior Moraes só pra gente colocar ele ali, né, como um centroavante, não tô falando que o Júnior Moraes vai se titular e o Roger Guedes vai ser reserva, que o Roger não pode jogar pelas viradas, enfim, eu tô falando aqui, né, pra gente colocar o Júnior Moraes como centroavante. Quais são as movimentações, né, mais interessantes do Júnior Moraes? Bom, a primeira que eu gostaria de iniciar aqui, né, falando, é a forma como o Júnior Moraes, ele consegue atacar a profundidade, atacar as costas dos defensores. Por quê? Porque isso é algo muito interessante e é também, né, algo que o Roger Guedes faz muito bem, o Roger Guedes, a gente falou, ele perdeu muitos gols contra a Ponte, mas ele fazia muito bem essa movimentação, né, é aquela movimentação que quando a bola está aqui com o Renato, né, o Júnior Moraes faz esse facão aqui, né, assim, essa movimentação, né, do Júnior Moraes pra ele atacar as costas da defesa e receber esse passe do Renato, receber esse passe do Paulinho aqui, né, pela direita. Então o Júnior Moraes faz muito, muito essa movimentação. Até mesmo, galera, vocês podem me perguntar, pô, Jô, mas você tá falando do Júnior Moraes de 2019 ou do Júnior Moraes de agora, né, pós-lesão? Até mesmo, pós-lesão, o Júnior Moraes vem fazendo muito bem esse movimento, né, repito, né, assim, muito bem também é uma palavra muito forte, porque a amostragem ali é pouca, né, teve, já falei pra vocês, cinco jogos, né, sendo um oficial e quatro amistosos, onde ele faz quatro gols nesses cinco jogos, ele faz gol no jogo oficial, sim, e aí ele vem fazendo muito bem essa movimentação, né, de atacar a profundidade, atacar as costas da defesa, então é um jogador que pode oferecer muito bem isso, principalmente sendo o Renato, o Willian, né, jogadores que dão esses passes, o próprio Cantillo, o Silviar, o Maicon também, né, lança muito bem esses jogadores, então o Júnior pode oferecer muito, ajudar muito o Corinthians dessa maneira. E isso também, né, galera, é muito importante quando o Corinthians estiver jogando contra um time que marca com uma linha mais alta, ou seja, caso aí, por exemplo, do Flamengo, é um time que faz assim, bastante mineiro em alguns momentos, então o Corinthians tá ali, né, sendo marcado ali, sendo pressionado, com isso, né, a defesa adversária, ela acaba subindo a marcação, né, então o Corinthians tá meio que encurralado ali, então tem o Júnior Moraes ali, né, pra fazer essa movimentação de atacar as costas da defesa, então isso é muito importante, ter um jogador dessa característica, né, então ele pode acabar sendo ali, né, muito municiado, pode acabar criando muitas chances contra as suas movimentações, e é um jogador, sim, que no meu ponto de vista pode ser bastante útil. E galera, além dessa movimentação bem interessante, o Júnior Moraes, dentro da área, ele tem uma característica que, pra mim, sim, o Corinthians não tem nenhum atacante que faz essa movimentação, que é a movimentação do engano. O que é uma movimentação do engano? Sabe quando essa bola vem aqui na lateral, por exemplo, pro Fagner chegar aqui no cruzamento? O Júnior Moraes, ele tem uma típica movimentação, que ela é muito interessante. Geralmente essa linha tá bem fechada, né, o Júnior Moraes tá aqui nesse duelo contra o Camisa 3, então o Júnior Moraes, ele é muito ágil pra fazer isso aqui, ó, ele vem aqui, ele dá indícios, né, que vai fazer essa movimentação, o zagueiro faz essa movimentação, e o que o zagueiro faz, o Júnior Moraes ganha à frente dele, e consegue finalizar. Tanto é que o Júnior Moraes é um jogador extremamente baixo, porém consegue fazer muitos gols de cabeça por conta dessa movimentação. É o engano que a gente chama, né, porque ele engana o zagueiro, é o... talvez quem joga aí uma linguagem mais futebolística, né, joga aí na Várzea, chama de gato, dá o gato, né, que é fingir que vai pra um lado aqui, né, numa direção, e troca fazendo com que o zagueiro perca a referência. Então o Júnior Moraes faz muito, muito bem essa movimentação, movimentação que hoje no Corinthians nem o Roger Guedes, nem o Jô oferece. Então, pra mim, esse é o diferencial do Júnior Moraes em relação ao Guedes, em relação ao Jô. E por que eu tô falando em relação ao Guedes, em relação ao Jô? Porque, ao mesmo tempo que o Júnior Moraes consegue fazer aquela movimentação de ruptura, né, assim como o Roger Guedes, ele também consegue fazer um papel de pivô interessante. Mas o pivô do Júnior Moraes, ele é bem diferente do pivô do Jô. É um pivô, o que a gente chama aqui, né, na linguagem um pouquinho mais técnica, é um pivô a um toque. O que é pivô a um toque? O Vitor Pereira também gosta de utilizar essa linguagem. É quando essa bola entra aqui nele, e ele tá de costas pro gol, ele vê o jogador de frente aqui, livre, ele vai dar esse passe de primeiro. Então isso pode ser muito interessante, porque a gente tem o Renato, né, que nem precisa falar das finalizações de média distância, até mesmo o Paulinho, o William chegando de trás. Então ele pode ser muito interessante, né, ele pode ser muito importante, fazendo esse pivô a um toque aqui. Eu acho que a movimentação do Roger Guedes, atacando a profundidade, é um pouco melhor que a do Júnior Moraes. Talvez o papel de pivô do Jô também seja um pouco melhor que o do Júnior Moraes. Porém, o equilíbrio entre fazer o que o Jô consegue fazer e o que o Roger Guedes consegue fazer, é o que pode despertar esse interesse no Júnior Moraes, porque ao mesmo tempo que ele ataca a profundidade, ele também pode fazer pivô a um toque, além de fazer aquela movimentação do engano dentro da área. Então o Júnior Moraes é um cara que, a maioria dos seus gols, né, são dentro da área. Geralmente, é atacando a profundidade ali, eu ainda preciso acabar, né, ainda estou vendo alguns jogos, mas na base de jogos que eu estou assistindo, 70% dos gols do Júnior Moraes é atacando a profundidade, está indo em velocidade ali, né, nas costas da defesa, atacando a última linha de defesa. Porém, muitos gols são dentro da área, né, eu acho que eu vi um ou dois gols ali, de fora da área, o resto é gol dentro da área, gol de centravante, gol de rebote, mas principalmente, né, dentro da área, eu gostaria de falar sobre a movimentação, né, que a gente chama de engano. Ele vai para uma direção, o zagueiro acompanha e ele muda, ele sai dali, né, consegue enganar, de fato, o zagueiro. Então, o Júnior Moraes é um atacante que, para mim, é bem bom e pode ser bastante útil por ele.